Olá alunos e alunas do programa Travessia, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos ter aqui uma aula diferente, a aula do Qualifica Educação Profissional. Estamos já no módulo 4, tenho certeza que você já está aí relembrando dos outros módulos junto comigo. Hoje nós vamos falar sobre gestão de materiais e arquivos. Eu sou a professora Paula Santana e vou estar aqui com vocês falando um pouquinho mais ainda sobre esse curso de qualificação profissional. Só relembrando, para a aula de hoje, você vai precisar ver aí no seu armário, na sua geladeira ou colocar aí na sua mesa alguns materiais, alguns produtos de higiene e de limpeza e também de alimentação. Vamos verificar também a questão da validade e a qualidade desses produtos. Para nossa reflexão, quero que você leia esse texto comigo. Empresa, vida. Nossa vida é como uma grande empresa e assim como é a mesma, goza de uma boa administração. Existe o passivo e o ativo dentre eles, funções como obrigações e também direitos, deveres e bens. Se o passivo for maior que o ativo, a empresa encontra-se o quê? Em situação negativa, demonstrada pelo patrimônio líquido, que nada mais é um resultado da diferença entre o passivo e o ativo. Natan, isso significa que a nossa vida tem que ser equilibrada. Passivo é todo aquele que fica apenas esperando acontecer. Ele está ali, ó, só na espera. E o ativo é aquele que age sem parar, impulsionadamente. Ele não para. Nós temos que ter a nossa vida equilibrada. Passiva e ativa vivem em equilíbrio. Assim, teremos uma boa administração, tanto da nossa vida pessoal, quanto da nossa vida também profissional. Mas vamos ao conteúdo de hoje. Você vai aprender a compreender o que são esses materiais e como classificados e como classificá-los, administrá-los para que estejam disponíveis para que sempre que necessário possamos utilizar sem desperdício. Você já viu aí na dispensa da sua casa que você tem diversos tipos de materiais. Sabe também que não pode bagunçá-los, colocá-los em qualquer lugar e tudo misturado, não é mesmo? Pois é, nesse curso Qualificação de Profissional, você já aprendeu, primeiro módulo, que um profissional deve ter alguns pré-requisitos no mundo do trabalho. Lembra aí do nosso módulo anterior? Viu também um pouquinho sobre a administração da nossa documentação. Quando você vai trabalhar numa empresa, todo tipo de material que você deve observar e organizar. Vimos também a questão do controle financeiro, suas receitas e suas despesas. Esse curso que o Travessia proporciona, você pode colocar em seu currículo e assim trabalhar em qualquer setor na sua vida comercial. E agora, no nosso módulo 4, nós vamos gerir materiais e arquivos. Nesse curso do Qualifica, nós temos aí o total de sete módulos. Hoje, vamos vivenciar o módulo 4, capítulos 1 e 2. Veja aí essa imagem comigo. Essa mulher está num ambiente, numa sala totalmente bagunçada. Muitas vezes, a gente se encontra assim, na nossa casa ou até mesmo no nosso trabalho, todas as coisas fora do lugar. Mas isso se torna uma bagunça, se torna algo difícil de administrar e também de trabalhar. Nessa outra imagem, nós temos aí a questão dos alimentos. Nós precisamos entender que os alimentos precisam estar na data de validade e bem conservados, não é mesmo? Pois é. Não só na nossa casa, mas no nosso trabalho, no nosso mundo profissional. Precisamos organizar e entender cada tipo de material. Dona Leia, ela organiza os materiais da sua casa com muito capricho. Ela coloca cada coisa no seu devido lugar. Você administra algum tipo de material? De que forma você avalia a sua administração? Você é bem organizado? Coloca tudo no seu devido lugar? Em algum ponto em que você poderia melhorar? Sempre podemos melhorar em alguma coisa. Então, vamos observar aí com a nossa aula de hoje. Colocar tudo no lugar. Dona Leia, ela faz isso. Os materiais de casa, a estocagem, a despesa, a despensa que está ali organizando tudo, a sua despesa com todos os seus materiais. E tem ali as suas diversas prateleiras. Tudo bem organizadozinho. Cada tipo de material, de acordo com a sua utilidade. Aí na sua casa, você coloca os alimentos junto com os produtos de limpeza? Claro que não. Você coloca os produtos de higiene junto com os materiais de limpeza ou os alimentos dentro da geladeira? Claro que não. Cada coisa no seu devido lugar. E assim também é nas empresas. A classificação dos materiais. Para organizar os materiais dentro de uma empresa, de repente você vai trabalhar num supermercado, numa farmácia ou qualquer outro tipo de comércio. Você precisa observar a função desse material. O valor, a importância operacional, a perecibilidade e a periculosidade. A função é a sua matéria-prima, os produtos que estão feitos já, acabados, estão ainda em fabricação, materiais de manutenção, aqueles que são bons para consumo em geral e os improdutivos. Outra coisa que você precisa observar na classificação dos materiais. A questão dos valores, o preço, o material, o tipo de produto, o consumo, o cálculo da porcentagem. Como assim? Às vezes a gente compra apressadamente e paga mais caro. O bom é a gente pesquisar. Por isso que as empresas compram antecipadamente e fazem pesquisas de preço. Assim também é na nossa casa, não é mesmo? E a importância em questão financeira deste material. Além de organizar produtos e materiais, nós precisamos nos organizar também financeiramente. A terceira classificação dos materiais é a perecibilidade. Como assim? Se eles são perecíveis, se estragam com mais facilidade, com mais rapidez, a sua validade, o seu tempo de vida. Não só materiais, alimentos na questão, como flores, como outros tipos de materiais também, que eu preciso ter qualidade, preciso observar a sua validade, que é de curto prazo, tipo remédios, vacinas. Então, não só na nossa casa, mas quando você estiver no mundo do trabalho, observe bem esses materiais. E seja um bom gestor desses produtos. Outra classificação também é a periculosidade. Você não pode colocar materiais infláveis junto com outros produtos, não é mesmo? Você precisa observar se são produtos químicos, tipo botijões, produtos inflamáveis, remédios que também se tornam inflamáveis, spray, álcool. Temos muitos exemplos aí, devido à pandemia, pessoas que acabaram nos hospitais com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, pelo mau uso do álcool. Então, é um produto necessário neste momento de pandemia. Porém, há o risco da periculosidade em nosso corpo e em nossa vida. Administrando produtos. Dona Leia, ela quer preparar aí uma deliciosa feijoada para toda a sua família. Ela faz ali, ó, a listagem de todo o material que ela precisa. Mas na hora que ela começa a fazer a sua feijoada, percebe que falta o material principal, qual é o feijão. E agora, o que Dona Leia vai fazer? Ou ela sai correndo para um supermercado mais perto e compra com até mesmo o preço mais caro? Ou ela vai ter que trocar esse produto que falta por algum outro? Pois é, o improviso. No mundo do trabalho não pode existir improviso. Você tem que ser um bom profissional na questão da gestão dos materiais. Para isso, as empresas contam com uma boa administração. Assim, nós temos algumas atividades muito básicas no nosso cotidiano. Compra, cadastramento, almoxerifado, a gestão e o inventário. O que é isso, Paula? Na questão da compra, na administração desses produtos. Comprar com eficiência. Quer dizer, isso é necessário mesmo? Vai ser bom para a minha empresa? Eu preciso disso? Cuidado com desabastecimento. Olha lá, Dona Leia, faltou o feijão da sua feijoada. Numa empresa, não pode faltar nenhum tipo de produto. Nós tivemos uma questão até mesmo com as nossas vacinas. Faltou a matéria-prima, se lembra? E tivemos aí, ó, uma parada. Então, as empresas precisam ter muito cuidado. E se você for contratado para ser o administrador, tenha aí, ó, boas, uma boa eficiência em seu trabalho. Pesquise os fornecedores, a questão dos preços. Qual o melhor preço? Tenha tempo para escolher. Comprar de última hora nem sempre dá um bom resultado. E cuidado com o recebimento. Você precisa fiscalizar tudo aquilo que você fez a compra. Se está certo, se veio total, se veio faltando. Você precisa gerir bem. Administrando o tempo também no cadastramento. Hoje nós temos aí o QR Code. Temos aí a nossa... Nas empresas existem diversos tipos de codificação. Assim como o código de barras. E hoje nós temos o QR Code, não é? Para fazer esse cadastramento. Que essa numeração são os produtos, a sua origem e onde ela se encontra. Outra parte para a administração dos nossos produtos é o almoxerifado. Dificilmente a gente pode encontrar esse nome aí, mas muitas empresas utilizam ainda. É o local que cuida do armazenamento dos materiais. Receber, verificar, estocar, contabilizar e não deixar faltar. Evitar perdas e roubos. Olha só, quem trabalha nessa parte do almoxerifado, é preciso ter muita vigilância. Na questão da estocagem, para nada faltar. Na questão da validade, para não desperdiçar. E na questão da organização. Quanto eu tenho? Quanto saiu? E essa é uma pessoa que precisa ter uma boa gestão. Outra coisa também é administrar os produtos na gestão. O gestor é o principal responsável por toda a empresa. Pode ser o seu mercado, sua farmácia, sua barbearia, não importa o seu comércio. Seja um bom gestor. É uma atividade que deve ser muito bem coordenada e organizada. A falta de material pode paralisar a sua produção. E a rotina, até mesmo, mais simples do seu trabalho. Ter uma boa logística. Quando nós falamos em logística, é toda a organização de material. A compra, a venda, a entrega, o recebimento. Planejar e controlar bem os seus materiais. Temos também o inventário. Quem já não ouviu falar nessa palavra? Nós falamos apenas na questão do inventário. Quando é na questão de separação ou a morte de alguém, precisamos ter o inventário de todos os seus bens financeiros e materiais. Mas as empresas também precisam ter. É uma atividade de controle de materiais. A parte da contagem e recontagem. Não é? As quantidades compradas, consumidas e aquelas que se mantêm no estoque. Então, toda a empresa precisa ter o seu inventário. Não importa qual seja o seu tipo de trabalho. Você precisa ter o seu inventário de tudo que você tem. E aí eu deixo para você a avaliação do nosso dia. E agora? O dono de um pequeno mercado está com problemas no seu vencimento de alguns produtos. Ele não consegue vendê-los. As mercadorias acabam vencendo e ele tem que jogar tudo fora. E agora? Qual vai ser a melhor solução para esse dono de supermercado? Do mercadinho? Sugira para o dono desse mercado ações que podem ajudá-lo a resolver o seu problema. Então, converse aí com os colegas da sua turma. Converse com o seu professor. E tente resolver este caso do dono do mercadinho. Se fosse você, o que você faria para resolver esse problema no seu comércio? Ok? Então, nós tivemos aí mais uma aula do nosso Qualifica Profissional. Estamos no módulo 4. Próximo encontro nosso, faremos o capítulo 3 e o capítulo 4. Faça as atividades do seu livro. Converse com o seu professor. Tenha bons estudos. E até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto